MÚSICA 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 Na verdade lá pra o meu pescoço tem coleira Mais nervoso que eu, sou gente Lio pau de briga Se coleira, Manu aqui eu falo Pra mim voce é testado, pra mim essa um counter guiado Por isso, Manu, por isso que eu vou dizer É porque o seu dono que vive guiando voce Não guia eu, meu dono é cego na indiga Pois eu sou aquele que indica saída Acho que o senhor entende sem noção Se você não encontra, seu caminho te boto é direção É sério como é que eu falo que eu vou te explicar Ainda bem que você sabe achar a saída Daqui a pouco vai ter que usar Mano, essa era aqui a fita Você vai embora não pela entrada É pela porta de saída Eu vou sair sim, já tô pronto No meu bolso um lado a folha E no outro duzentos conto Acho que você não entendeu Só que você também vai sair logo após Perdeu Duzentos conto por quê? Você nem passou de fase Agora ouça a muca pra você vai ficar no quase Por isso que eu falo que essa linha Você vai vai ficar chorando Porque eu tô com o foco do cu da galinha Na verdade não, meu aliado Melhor que você que fica feliz A rua pode ser roubado Eu não entendi isso, aliado Para de julgar meu corre Eu nunca achei tu fracassado Vamos pra batalha, família Juradozinho Três, dois, um Salve Uou, 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 uou Mano, é sério, eu falo por quê Mendoou, vou tipo o Mbappé Agora a Boraparte vai te bater pra rua Isso aqui não é lazer Tá vendo como eu faço? Mano, é sério, conversa é fluente MC não faz a falta de rima Faz a plateia, também fica envolvente Mbappé, entendi, ô vacilão Aquele cara que não tem cultura Por isso que sei lá, tu é iluminados Conta ele, vamos chorar? Eu não entendi esse papo Por isso que nós aqui te oprime Ai, eu sou o Mbappé, vai se fuder Tá demitindo o meu time Mas eu não quero tá no seu time Mano, na verdade, isso era só as doações Eu tava falando em questão de jogar no campo Porque o Mbappé é tipo um contrato de milhões É, um contrato de milhões Mano, na verdade, você é fracassado Até porque você é invejoso Meu contrato queria assinado Não é sobre contrato Por isso que você sabe que eu Você não é cruel Sinceramente, no final das contas Você sabe que você fica ao réu Eu também quero contrato milionário Mas eu faço aqui, eu sou cruel O problema é que você tá se importando Não por correr isso e com papel Não, eu não vou virar réu, mano A verdade é sério, esse é o tema Mbappé nunca vai virar réu Ele veio pra quebrar as grades e as algemas Olha só como é que eu faço, mano Na verdade, por isso, tô maluindo Vou quebrar todas as grades e as algemas Para os meus irmãos É, eu vou virar minha mesma vivência que tu Eu não tento esse papo Por isso, quando eu tô falando isso É sobre visão que eu te ataco Eu entendo sobre quebrar algemas Por isso, mano, você marca bobeira Eu tô rimando pra esses menores Pra não ter mais algemas, relógio e pulseira Não, mano, é sério Que de longe eu tinha certo Não viu a bala do ADL Se um de nós tá preso, ninguém tá liberto Olha só, mano, por isso que eu falo Até porque você não é homem E se um de nós tá mal alimentado É toda favela que passa fome Realmente passa fome Por isso que a gente não pode ficar nem mal alimentado Eu entendi, amigo Por isso que eu sigo aqui nesse improvisado Se você não entendi, amigo Você sabe que essa aí é a minha presença Você não é comida Eu tô na batida Nós na batalha Nós dispensa Nós dispensa Mano, aqui você é raciocinável Se você sabe quem é da favela Nenhum alimento é dispensável Por isso que eu faço isso Mano, é sério Que aqui você tenta Enquanto o alimento você dispensa Nós faz comida Com a sua prata dispensa É sobre esse papo aí, meu amigo Você sabe que eu vou além Para de se colocar como inferior A gente também tem que comer bem Que papo é esse, meu amigo? Sabe que nessa se falha Eu tô fazendo pra nós comer bem E não pra se contentar com migalha Palmas pra batalha, família É isso Jurados em 3, 2, 1 Prima Sério que eu tô tranquilão Bora chegar na sessão É o 9, então é baile do 9 Então geral que botou para o bailão Sério que eu falo que eu tô tranquilão Essa daqui que é satisfação Só que hoje em dia os menores Estão com caneta Estão portando esses lança na mão Eu aí, mano, que são pra tu ver 4, 2, 1 3, 2, 1 Eu, 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 eu Quero ter que cantar no 9 Da semana passada Você não entendeu Por isso você se esqueça Pode começar pelo baile do 9 Mas depois do baile é um bate-cabeça Você não tá entendendo Por isso agora a bola mexe é puto Você se esconde até quando rima Quer ir lá embaixo do viaduto Ah, peraí, mano Na verdade você sabe que no bate-cabeça Eu vou fracassei Olha o tamanho dele Olha o meu tamanho Meu seno, meu nosso Meu parceiro, eu te derrubei Olha só como é que eu faço isso, mano Na verdade é sério Como é que eu vou te explicar É pra você dizer que o que importa É o tamanho O que importa é você ter O espírito gangstar Não, é o espírito gangstar Você não teve nada Pra poder me combater Por isso eu falo pra você Que nada na luta Um dia vai te entender Olha pra mim E percebo uma coisa Por isso agora você não subi-la O único que bate de frente Com o pedido É o sapo Porque ele tá no final da fila Que o sapo camano Na verdade é sério O que é que você consome Hoje eu vou te derrubar Aqui na segunda fase Pra você nunca mais Esquecer meu nome Por isso que eu faço isso Mano, na verdade Nessa você não reside Você tá falando Que o sapo cá é alto Só que Bonaparte Vai te derrubar Fique no apelo Esse seu nome Lembra da dor Lembra que tudo que fala É caô Eu te conheço sempre Nada a parte Como uma batalha De um pequeno Imperador Por isso você é fraco Mas agora pela garância Não é questão de você Ser pequeno Pela segunda vez Ser ditudo É a França É sério, mano Na verdade é agora Eu acho que essa fala Que você não sou engano Você falou que Bonaparte É pequeno imperador Mas na batalha dos nove É quem que tá imperando Fala aí pra mim Mano, na verdade Sabe como eu falo Que aqui você é sagaz Tenta ganhar uma Cinco batalha a mais Porque por enquanto Pedrinho Você tá muito pra trás Não, tá muito pra trás Por isso que agora Você acha que tá vivo Antigamente quem dominava Os adultos de que império É os moleque imperativo Ei, você quer os moleque Interativo? Eu falo pra você Que no final agora Você se impera Vamos lá O que você ouçou Contra Dudu Que quer ser imperador No final É o câncer da terra Palma da sua batalha, família Juradozinho 3, 2, 1 Pedrinho continua É assim, ó Mata, 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 mata Mata, mata, mata E o que? Mata, 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 mata Ei, ei, ei Nós é 0,27 Ei, nós é 0,27 Ei, nós é 0,27 Ei, ei, ei Ei, ei Yeah Gente, fila Mano, na verdade Isso é o nome que me taca Mano, todo mundo Tá fazendo a fila Só que eu não quero rimar Eu era nessas marcas Até porque é como o Humara Tia disse Tá no sério A que cê caô Só fala, te marca Então marca com o jovem Que dá no distingo De preço e valor Mas eu sei distinguir Alto e valorizei Sabe que isso é muito agradável Na verdade, já que é fila Vai ser macapila Vou pisar na tua cara E ainda acho confortável E ó Sabe que essa porrada Vem, mando bem Sabe que convém Você pode falar A merda que você quiser Mas vai conhecer meu pé Porque pra mim tu nem ninguém Ah, mano Na verdade É sério como eu falo Que o Bonaparte Não tá se importando com o look Tava com o Havaianas Dentro do campo Dribava os moleque Porque você não tá com pena De sujar o boot É sério Mano Na verdade é sério Por isso que é tola Até porque você não queria Sujar o boot Mas dentro do campo O Bonaparte não deu bola Uai 2 3 2 1 Cadê o Bonaparte Que tava sempre encaixando Vou dar uma ideia Você não é cria de verdade É travadinha Havaiana Tô entrando descalço Havaiana Eu uso pra fazer de trap E eu nunca mato nela É sempre goleando Onde a coruja dorme Na verdade você não dorme Você vai ser internado Para sempre Sem inverno Pois apoia-nos conforme Falando que eu não sou cria de verdade Parece o The Boy Falando que a gente não é legal Mas eu não parei disso Sinceramente eu sou favelado Você sabe o que eu sou É por isso que agora Eu tô te atropelando Muito fácil Meu amigo Você é frágil Que quebrou Vou lhe dar uma ideia Meu colega Uma parada que você ainda não sacou Você perdeu a dicção Eu perdi a paciência Você perdeu a sanidade E a rodada também Vazul É isso Jurados 3 2 1 1 2 4 6 7 10 11 12 12